Quando eu te pegar Não tem, disse, me disse Não tem, chove, não molha Desse jeito que sou Comigo é na base do beijo Comigo é na base do amor Comigo não tem, disse, me disse Não tem, chove, não molha Desse jeito que sou Quando amo é pra valer Quando amo é pra valer Dou carinho e me entrego Faço amor acontecer Quando amo é pra valer Quando amo é pra valer Dou carinho e me entrego Faça o amor acontecer Vamos namorar, beijar na boca Quando eu te pegar Você vai ver Você vai ver Ai titi, ai titi Vai se amarrar Só vai querer saber de mim Você vai se dar bem E eu também Você vai se dar bem E eu também Comigo é na base do beijo Comigo é na base do amor Comigo não tem de se medir Se não tem chove, não olha Desse jeito que sou Comigo Comigo é na base do beijo Comigo é na base do amor Comigo não tem de se medir Se não tem chove, não olha Desse jeito que sou Quando o homem é pra valer Quando o homem é pra valer Dou o carinho, me entrega Faço o amor acontecer Quando o homem é pra valer Quando o homem é pra valer Quando o homem é pra valer Dou o carinho, me entrega Faço o amor acontecer Vamos namorar, beijar na boca 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 Comigo é na paz do beijo Quero ouvir vocês! 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 Me queira bem, durma bem, meu amor Durma bem, me queira bem, meu amor Eu não me queira bem, eu não me queira bem Eu não me queira bem, eu não me queira bem Pra que falar se você não quer me ouvir? Fugir agora não resolve nada Mas não vou chorar se você quiser partir Às vezes a distância ajuda E essa tempestade um dia vai acabar Só quero te lembrar De quando a gente andava nas estrelas Nas horas lindas que passamos juntos A gente só queria amar e amar E hoje eu tenho certeza A nossa história não termina agora Pois essa tempestade um dia vai acabar Quando a chuva passar Quando o tempo abrir Abra a janela e veja eu sou o sol Eu sou céu e mar Eu sou céu e fim E o meu amor É imensidão Só quero te lembrar De quando a gente De quando a gente andava nas estrelas Nas horas lindas que passam juntos A gente só queria amar A gente só queria amar e amar E hoje eu tenho certeza E hoje eu tenho certeza A nossa história não termina agora Pois essa tempestade um dia vai acabar Quando a chuva passar Quando o tempo abrir Abra a janela e veja eu sou o sol Eu sou céu e mar Eu sou céu e fim Eu sou céu e fim E o meu amor É imensidão Quando a chuva passar Quando o tempo abrir Abra a janela e veja eu sou Eu sou o sol Eu sou céu e mar Seu e fim E o meu amor É imensidão Eu sou o sol 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 Novos sonhos Eu sou o sol Eu sou o sol Eu sou o sol Eu sou o sol E o sol O branco e o preto Eu sou o sol 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 Vai buscar Dalila Vai buscar Dalila ligeiro Vai buscar Dalila Vai buscar Dalila ligeiro Lá vai, lá vai, lá vai, lá vai entre o povo Levanta coração, sujeito carioso Lá vai, lá vai, lá vai, lá vai entre o povo Levanta coração, sujeito carioso Vai buscar Dalila Vai buscar Dalila ligeiro Vai buscar Dalila Vai buscar Dalila ligeiro Vai buscar Dalila Vai buscar Dalila ligeiro Vai buscar Dalila Vai buscar da Lila, Lugê Ei, 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 eu vou Ei, 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 eu vou Ei, 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 eu vou E aí, Bahia, como é que é? E aí? Eu disse toda E aí? Uma coisa Come on, eu tô aí, um bom dia Vamo lá Esse é a galera batendo aqui, olha Bora Salvador, faz um chão bonito É de babaxá, é de balacubaca É de babaxá, é de balacubaca Eu quero beijar a sua boca louca Eu quero beijar o quê? A sua boca louca Eu vou enfiar uma no céu da sua boca Mas eu quero beijar o quê? Beijar a sua boca louca Eu quero beijar a sua boca louca Eu vou enfiar uma no céu da sua boca Eu vou enfiar uma no céu da sua boca E aí, chupa a boca, dizem toda 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 É de babaxá, é de balacubaca É de babaxá, é de babaxá Eu quero beijar o quê? Eu quero beijar a sua boca louca Eu quero beijar a sua boca louca Eu vou enfiar uma no céu da sua boca Eu vou enfiar uma no céu da sua boca E aí, chupa a boca, dizem toda 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 Sim, toda, mano, mano, mano! E aí, chupadora, chupadora E aí, chupadora, chupadora E aí, chupadora, chupadora Então não me conte os seus problemas Hoje eu quero paz, eu quero amor Eu quero amor Então não me conte os seus problemas Nada de tristeza Juntei o mundo inteiro O Rio de Janeiro e Salvador Graças a Deus Simbora! Esse sol tão lindo, gostoso de se ver Essa vida boa, correndo pelas luzes Esse povo todo, cantando pra valer Solta-se a cabeça, acelera o coração Hoje eu tô querendo falar de coisa boa Eu tô querendo gostar mais de você Vamos balançando, dando ruza da toa Hoje só não dança, diz aí Então não me conte os seus problemas Hoje eu quero paz, eu quero amor Eu quero amor Então não me conte os seus problemas Nada de tristeza nem de dor Então não me conte os seus problemas Hoje eu quero paz, eu quero amor Eu quero amor Então não me conte os seus problemas Nada de tristeza nem de dor Veja bem Veja bem Tá tudo certo Nós dois tá bem-vinda Dançando de coração aberto Veja bem Deus não perdoa Deus não perdoa Deus não perdoa Como pensar positivo Amor Então não me conte os seus problemas Não me conte os seus problemas Nada de tristeza nem de dor Oh 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 Esse povo todo cantando pra valer Solta essa cabeça, acelera o coração Hoje eu tô querendo falar de coisa boa Eu tô querendo gostar mais de você Tamo balançando E a galera, solta a voz aí Então não me conte os seus problemas Hoje eu quero paz, eu quero amor Eu quero amor Então não me conte os seus problemas Nada de tristeza nem de dor Então não me conte os seus problemas Hoje eu quero paz, eu quero amor Eu quero amor Então não me conte os seus problemas Nada de tristeza nem de dor Veja bem Veja bem Tá tudo certo Nós dois na avenida de coração Braços todo aberto Veja bem Deus não perdoa Quem tá feliz Vamos cantar pra vida Bate na palma da mão Então não me conte os seus problemas Eu quero paz, eu quero amor Eu quero amor Eu quero amor Eu quero amor Então não me conte os seus problemas 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 Eu quero paz, eu quero amor Eu quero amor Ainda não me conte seus problemas Nada de tristeza e de dor Ainda não me conte seus problemas Meu amor Olha só Hoje o sol não aparecer É o fim Da aventura humana na terra Pelo planeta Deus Fugiremos nós dois na casa de Noé Agora vem meu amor O final da odisseia terrestre Eu sou a Dom E você Você será Minha pequena Eva Eva Por nós somos na última nave Eva Além do infinito eu vou voar Sozinho com você E voando bem alto Eva Me abraça Pelo espaço de um instante Eva Me cobre com teu corpo e me dá A força pra viver E pelo espaço de um instante Afinal não há nada mais Mais do que o céu azul Sobre o rio Beirute ou Madagascar Toda a terra Tudo se dá Tudo se dá Nada Nada mais E minha vida é um flash De controle De controle os botões Eu te atômico Mas olha Olha bem meu amor Final da odisseia terrestre Sou a Dom e você Diz pra mim o que você será Minha pequena Eva Eva O nosso amor Na última astronave Eva Além do infinito eu vou voar Eu vou voar Sozinho com você Com você E voando bem alto Eva Me abraça Pelo espaço de um instante Eva Me cobre com teu corpo e me dá A força pra viver Pra viver Minha pequena Eva Minha pequena Eva Eva O nosso amor Na última astronave Eva Além do infinito eu vou voar Eu vou voar Sozinho com você Com você E voando bem alto Eva Me abraça Pelo espaço de um instante Eva Me cobre com teu corpo e me dá Eu vou voar A força Pra viver Pra viver Pra viver Minha pequena Eva Minha pequena Eva A força A força A força A força A força Um A força Que Uma E B Tá me pedindo o espinho daquela flor Já lhe dei beijos que marcaram o nosso amor Queria ser Romeu e Julieta no passado Um sonho épico que leva ao ser amado, meu bem Lhe dei amores, venci rumores Dessa moça da careta que não quer saber de amar, porém Lhe dei amores, venci rumores Dessa moça da careta que não quer saber de amar, porém Nunca mei ninguém, mas você é quem? Eu que ando, que ando em meus sonhos, cartelos de areia Nunca mei ninguém, mas você era quem? Me afogava numa velhosão, sou sua sereia Já lhe dei flores, flores, flores que brotaram em meu jardim Você brincou de bem, me quer Mal quer saber de mim Já lhe dei flores, flores, flores que brotaram em meu jardim Você brincou de bem, me quer Mal quer saber de mim Já lhe dei flores, flores, flores que brotaram em meu jardim Você brincou de bem, me quer Mal quer saber de mim Já lhe dei, mal quer saber de mim Já me feri no espinho daquela flor Já lhe dei beijos que marcaram nosso amor Queria ser o meu e Julieta no passado Um sonho épico que leva ao ser amado Meu bem, lhe dei amores, esse rumore Dessa moça da careta que não quer saber te amar, porém Lhe dei amores, esse rumore Dessa moça da careta que não quer saber te amar, porém Nunca mei ninguém, mas você é que Eu que ando criando em meus sonhos castelo de areia Nunca mei ninguém, mas você era que Pia tocava numa delusão, sou sua sereia Já lhe dei flores, flores, flores Que frutaram em meu jardim Você brincou de bem, me quer Mal quer saber de mim Já lhe dei flores, flores, flores Que frutaram em meu jardim Você brincou de bem, me quer Mal quer saber de mim Já lhe dei flores, flores, flores Que frutaram em meu jardim Você brincou de bem, me quer Mal quer saber de mim Já lidei, mal quer saber de mim Já lidei flores, flores, flores Quero estar no meu jardim Você brincou de mim e me quer Mal quer saber de mim Já lidei flores, flores, flores Quero estar no meu jardim Você brincou de mim e me quer Mal quer saber de mim Já lidei flores, flores, flores Quero estar no meu jardim Você brincou de mim e me quer Mal quer saber de mim Já lidei Mal quer saber de mim Vá! Toda vez que você se banha em meu suor Fico feliz que até perco a cabeça Meus olhos sentem prazer e brilham como o sol Por isso o meu bem não desapareça Sinto a cor da sua alegria Perfumando o meu coração No brilho da lua eu visto a fantasia Pra cantar contente essa canção Agora é pra valer Confesso que meu xador, mas é só pra você Agora é pra valer Confesso que meu xador, mas é só pra você Pra valer a estrutura do amor 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 Toda vez que você se banha em meu suor Fico feliz que até perco a cabeça Meus olhos sentem prazer e brilham como o sol Por isso o meu bem não desapareça Sinto a cor da sua alegria Perfumando o meu coração No brilho da lua eu visto a fantasia Pra cantar contente essa canção Então agora é pra valer Agora é pra valer Confesso que meu xador, mas é só pra você Agora é pra valer Confesso que meu xador, mas é só pra você Pra valer a estrutura do amor 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 A estrutura do amor Pra valar seja como for Agora é pra valer Confesso que eu já adoro Mas eu só pra você Agora é pra valer Confesso que eu já adoro Mas eu só pra você Pra valar a estrutura do amor Pra valar seja como for Pra valar a estrutura do amor Pra valar seja como for A galera das paz de coração partido A galera das paz de coração partido A galera das paz de coração partido Nosotros dos que en tu habitación nunca sale el sol No existe el tiempo ni el dolor Llévame si queres a perder a ningún destino Sin ningún porqué Ya lo sé, que corazón que no ves Corazón que no siente, corazón que teniente amor Pero sabes que lo más profundo de mi alma sigue aquel dolor Por creer en ti, que fue de la ilusión De lo bello que es vivir ¿Para qué me curaste cuando estaba herido? Si hoy me dejas de nuevo el corazón partido ¿Y quién me va a entregar tus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién te tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llegará de primaveras este enero? ¿Y bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, dime cariño mío ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llegará de primaveras este enero? ¿Y bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, dime cariño mío ¿Quién me va a curar el corazón partido? Muitas pastelas do coração para ti Muitas pastelas do coração para ti Cuidar só aquilo que sobra nunca foi compartilhar Sino dar limão de amor Se não o sabes tu, te digo eu Depois da tormenta sempre chega a calma Mas sei que depois de ti, depois de ti não há nada Para que me curaste quando estava anio Se hoje me deixas de novo o coração partido E quem me vai entregar as emoções? Quem me vai pedir que nunca a abandone? Quem me está para esta noite se faz frio? Quem me vai curar o coração partido? Quem chegará de primaveras este enero? E baixará a luna para que joguemos? Quem me vai entregar as emoções? Quem me vai pedir que nunca a abandone? Quem me vai entregar as emoções? Quem me vai sentir que nunca a abandone? Quem me vai curar o coração partido? Quem me vai Para a luna, para que juguemos Dime se tu te vas, dime cariño mío Que me va curar el corazón partido Que me va entregar sus emociones Que me va pedir que nunca viva de morrer Que me tapar esta noche se hace frio Que me va curar el corazón partido Que me engana de primavera es estendero Y bajar a la luna, para que juguemos Dime se tu te vas, dime cariño mío Que me va curar el corazón partido Que me va entregar sus emociones Que me va pedir que nunca viva de morrer Que me tapar esta noche se hace frio Que me va curar el corazón partido Que me engana de primavera es estendero Y bajar a la luna, para que juguemos Dime se tu te vas, dime cariño mío Que me va curar el corazón partido Que me va entregar sus emociones Dímelo, dímelo, dímelo Dime se tu te vas, dime cariño mío Que me va curar el corazón partido Dime se tu vas, dime cariño mío Que me va curar el corazón partido Eu te amo, eu te quero, dime cariño mío Dime se tu vas, dime cariño mío Quero amor sincero, isso é o que eu espero Feliz por ser amado por alguém Eu te amo, eu te adoro Meu amor A semana inteira, eu te amo, eu te amo, eu te amo A semana inteira, fiquei esperando Pra te ouvindo, pra te encantando Quando a gente ama, não pensa em dinheiro Só se quer amar, se quer amar, se quer amar De jeito maneiro, eu não quero dinheiro Quero amor sincero, quero amor sincero Espero, grito ao mundo inteiro Não quero dinheiro, eu só quero amar Pererê saiu na capa do jornal Fumando cachimbo em pleno carnaval Pererê não gosta de sorvete quente Pererê só pula carnaval com a gente Pererê não gosta de fumar cigarro Pererê não bebe quando sai de carro Pererê não faz amor sem camisinha Pererê não come nada sem farinha Quando vira índio ele fica nu Na salada dele tem tomate cru Pererê é o mais querido do Brasil Pererê só quer pular atrás do trio Vai pererê, vai pererê Vai pererê, 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 pererê Pererê saiu na capa do jornal Fumando um cachimbo em pleno carnaval Pererê não gosta de sorvete quente Pererê só pula carnaval com a gente Pererê não gosta de fumar cigarro Pererê não bebe quando sai de carro Pererê não faz amor sem camisinha Pererê não come nada sem farinha Miseravão Quando vira índio ele fica nu Na salada dele tem tomate cru Pererê é o mais querido do Brasil Pererê só quer pular atrás do trio Vai pererê, vai pererê, 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 pererê Vai pererê, vai pererê, pererê, pererê Vai pererê, vai pererê, pererê, pererê Vai pererê, vai pererê, pererê, pererê Alegria Coisa ruim Me dê a sua mão, o seu amor, o seu amor Me dê a sua mão, o seu amor Me dê a sua mão, o seu amor, o seu amor Me dê a sua mão, o seu amor Que coisa linda! Chorando se foi Quem um dia só me fez chorar Chorando se foi Quem um dia só me fez chorar Chorando estará ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Chorando estará ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar A recordação vai estar com ele aonde for A recordação vai estar com ele aonde for Chorando estará ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Chorando estará ao lembrar de um amor Que um dia... Vambora, galera, aí sim, vambora! Muito bom! Vambora, meus amores! Vambora, meus amores! Vambora, meus amores! Vambora, meu amores! Ei, pra coisa boa! Cantem comigo! Chorando se foi Quem um dia só me fez chorar Ai, meu Deus! Chorando se foi Quem um dia só me fez chorar Chorando estará ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Chorando estará Ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar A recordação vai estar com ele aonde for A recordação vai estar com ele aonde for Chorando estará Ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Chorando estará Ao lembrar de um amor Que um dia, galera, explode aí Sacode a Sérgio! Valeu! 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 Descendo a rua da ladeira Só quem viu Que pode contar Cheirando a flor de laranjeira Essa marina Vem pra cantar De saia branca Costumeira Gira o sol E parou pra olhar Com seu jeitinho Tão parceira Fez o povo inteiro cantar Roda pela vida fora E põe pra fora Essa alegria Dança que amanhece o dia Pra se cantar Dança que essa gente aflita Se agita e segue No seu passo Mostra toda essa poesia no olhar Descendo a rua da ladeira Só quem viu Que pode contar Cheirando a flor de laranjeira Essa marina vem pra dançar De saia branca Costumeira Girou o sol E parou pra olhar Com seu jeitinho Tão parceira Fez o povo inteiro Cantar Fez o povo inteiro cantar Fez o povo inteiro cantar E fez o povo inteiro cantar Roda pela vida fora e põe pra fora Essa alegria Dança que amanhece o dia pra se cantar Dança que essa gente aflita, se agita e segue No seu passo, mostra toda essa poesia no olhar Deixando os versos na partida e só cantigas pra se cantar Naquela tarde de domingo fez o povo inteiro cantar E fez o povo inteiro cantar E fez o povo inteiro cantar E fez o povo inteiro cantar Fez o povo inteiro cantar E fez o povo inteiro cantar Oh, oh, oh E fez o povo inteiro cantar E fez o povo inteiro cantar Deixando os versos na partida E a pizza E a pizza E a pizza E a pizza Já não se sabe o momento exato de partir Não quero me entregar tão cedo Aquele amor que eu senti quando te conheci Não tá rolando mais faz tempo Não vejo mais o brilho dos seus olhos pra mim Nem sei se ainda posso mesmo te fazer feliz Cada momento que passamos, juro, foi bom Mas tudo que acende apaga e o que era doce se acabou E quando eu penso em ir embora Você não quer me dar razão Me diz que eu tô jogando fora O amor que tem no coração Eu fico desfazando Eu finjo que não sei Que pouco tempo rola tudo outra vez E quando eu penso em ir embora Você não quer me dar razão Me diz que eu tô jogando fora O amor que tem no coração Eu fico desfazando Eu finjo que não sei Que pouco tempo rola tudo outra vez Sim Camão, 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 camão Andeá Já não se sabe o momento exato de partir Não quero me entregar tão cedo Aquele amor que eu senti Quando te conheci Não tá rolando mais faz tempo Faz tempo Não vejo mais o brilho dos seus olhos pra mim Nem sei se ainda posso mesmo te fazer feliz Cada momento que passamos jure foi bom Mas tudo que acende apaga o que era doce se acabou E quando eu penso em ir embora Você não quer me dar razão Me diz que eu tô jogando fora O amor que tem no coração Eu fico desfazendo Me vejo que não sei Quando eu penso em ir embora Você não quer me dar razão Me diz que eu tô jogando fora O amor que tem no coração Eu fico desfazendo Me vejo que não sei Eu fico desfazendo Eu fico desfazendo Pucacatei 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 O seu amor é canibal, meu coração agora é todo carnaval O seu amor é canibal, comeu meu coração mas agora eu sou feliz O seu amor é canibal, meu coração agora é todo carnaval Cheiro de pneu queimado, carburador furado, coração dilacerado Quero o meu negão do lado, cabelo penteado no meu cal envenenado Eu vou, eu vou, então venha, pois eu sei que amar a pé é amor, é lenha Eu vou, eu vou, então venha, pois eu sei que amar a pé é amor, é lenha Eu vou pra lá dançar, seja noite ou seja dia, e se eu beber algum amor, me guiar Eu vou pra lá dançar, seja noite ou seja dia, e se eu beber algum amor, me guiar É andar de carro, velho amor Que venha, pois eu sei que é marapé, amor É lenha É andar de carro, velho amor Que venha, pois eu sei que é marapé, amor É lenha Uh! Cheiro de pneu queimado Carburador furado Coração dilacerado Quero meu negão do lado Cabelo penteado No meu carro envenenado Eu vou, eu vou Então venha, pois eu sei que é marapé, amor É lenha Eu vou, eu vou Então venha, pois eu sei que é marapé, amor É lenha Eu vou pra lá dançar Seja noite ou seja dia E se eu beber algum amor, me guiar Eu vou pra lá dançar Seja noite ou seja dia E se eu beber algum amor, me guiar Quer andar de carro, velho amor Que venha, pois eu sei que é marapé, amor É lenha, quer andar de carro, velho amor Que venha, pois eu sei que é marapé, amor É lenha, que venha É lenha, que venha Eu sei que é marapé, amor Que venha, pois eu sei que é marapé, amor É lenha, quer andar de carro, velho amor Que venha, pois eu sei que é marapé, amor A minha sorte grande foi você cair do céu Minha paixão verdadeira Viver a emoção, ganhar teu coração Pra ser feliz a vida inteira É lindo teu sorriso, o brilho dos teus olhos Meu anjo querubim Doce dos meus beijos, calor dos meus braços Perfume de jasmin Chegou no meu espaço, andando no pedaço Um amor que não é brincadeira Pegou, me deu um laço, dançou bem no compasso De prazer levantou poeira Poeira, poeira, poeira Levantou poeira A minha sorte grande foi você cair do céu Minha paixão verdadeira Viver a emoção, ganhar teu coração Pra ser feliz a vida inteira É lindo teu sorriso, o brilho dos teus olhos Meu anjo querubim Doce dos meus beijos, calor dos meus braços Perfume de jasmin Chegou no meu espaço, cantando no pedaço Um amor que não é brincadeira Pegou, me deu um laço, dançou bem no compasso De prazer levantou poeira Poeira, poeira, poeira Levantou poeira Chegou no meu espaço, cantando no pedaço Um amor que não é brincadeira Pegou, me deu um laço, dançou bem no compasso De prazer levantou, levantou poeira Levantou poeira, levantou poeira Eu quero eu vi você cantar Poeira, poeira, levantou poeira Eu disse levantou poeira, levantou poeira Poeira, 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 levantou, 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 poeira Dançando, dançando, dançando Balazair! Balazair! O brilho de amor chegou na ilha inteira E a lua que traz amor é lua cheia Um grito de dor que vem Do peito de quem amou alguém O reggae me traz saudades de quem me beijou Que agora tá tão distante em outra ilha O amor me chamou de flor E disse que eu era alguém pra vida inteira Cante comigo! Como se eu fosse flor Você me enxerga Ai, 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 ai Como se eu fosse flor Você me enxerga E nesse reggae eu vou A noite inteira Porque morrer de amor é brincadeira Porque morrer de amor é brincadeira Um brilho de amor Um brilho de amor chegou na ilha inteira E a lua que traz amor é lua cheia E a lua que traz amor é lua que traz amor é lua que traz amor Um grito de dor que vem Do peito de quem amou alguém Um grito de dor que vem Do peito de quem amou alguém Um grito de dor que vem Do peito de quem amou alguém E disse que eu era alguém Pra vida inteira Cante comigo! Alô, Bahia! Como se eu fosse flor Você me enxerga Como se eu fosse flor Você me enxerga E nesse reggae eu vou A noite inteira Que maravilha Porque morrer de amor é brincadeira Porque morrer de amor é brincadeira Porque morrer de amor é brincadeira Como se eu fosse flor Você me enxerga Como se eu fosse flor, você me rega E nesse regra eu vou a noite inteira Que maravilha, porque morrer de amor é brincadeira Como se eu fosse flor Você me cheira Como se eu fosse flor Você me nega E nesse creio eu vou Na noite feira Porque morrer de amor Eu vou Como se eu fosse flor Você me cheira Como se eu fosse flor Você me nega E nesse creio eu vou Na noite inteira Porque morrer de amor É brincadeira Valeu, passeada, vou demais E nesse creio eu vou Festa no gueto Pode vir, pode chegar Misturando o mundo inteiro Vamos ver no que é que dá Hoje tem festa no gueto Pode vir, pode chegar Misturando o mundo inteiro Vamos ver no que é que dá Tem gente de toda cor Tem raça de toda fé Guitarra de rock Oh, batuque de candomblé Vai lá pra ver A tribo se balançar O chão da terra tremer Mãe preta de preta de lá Mãe preta de lá mandou chamar Mãe preta de lá mandou chamar Avisou, avissou, avissou, avissou Avisou, avissou Que vai rolar a festa Vai rolar Vai rolar O povo do gueto Mandou avisar Que vai rolar a festa Vai rolar O povo do gueto Mandou avisar Tem gente de toda cor Tem raça de toda fé Guitarra de rock Oh, batuque de candomblé Vai lá pra ver A tribo se balançar O chão da terra tremer Mãe preta de lá mandou chamar Avisou, avissou, avissou Agora eu quero ver todo mundo cantar Que vai rolar a festa Vai rolar O povo do gueto Mandou avisar Que vai rolar a festa Que vai rolar O povo do gueto Mandou avisar Quero ouvir que vai rolar a festa Todo mundo lá O povo do gueto Mandou avisar Que vai rolar a festa Vai rolar O povo do gueto Mandou avisar Quando eu te vejo para o lado É seu olhar O meu desejo é que eu possa te beijar Sentir seu corpo pra brigar E seu calor Hoje o que eu quero é ganhar o seu amor E fico assim querendo o seu prazer Eu não consigo um minuto sem te ver Sua presença alegra meu coração E é pra você que eu conto essa canção Vem meu amor Me tirar da solidão Vem meu amor Me tirar da solidão Vem para o holodú Vem dançar no pelô Vem meu amor Chegar pra cá Me dá a mão Vem meu amor Me tirar da solidão Vem meu amor Me tirar da solidão Vem para o holodú Vem dançar no pelô Vem meu amor Chegar pra cá Me dá a mão E fico assim querendo o seu prazer E fico assim querendo o seu prazer Eu não consigo um minuto sem te ver Sua presença alegra meu coração E é pra você que eu conto essa canção Vem meu amor Me tirar da solidão Vem meu amor Me tirar da solidão Vem para o holodú Vem dançar no pelô Vem meu amor Chegar pra cá Me dá a mão Vem meu amor Me tirar da solidão Vem meu amor Me tirar da solidão Vem para o holodú Vem dançar no pelô Vem meu amor Chegar pra cá Me dá a mão Quando eu te vejo Paro lá no seu olhar O meu desejo é que eu possa te beijar Sentir seu corpo Sentir seu corpo me abrigar em seu calor Hoje o que eu quero é ganhar o seu amor E fico assim querendo o seu prazer Eu não consigo um minuto sem te ver Sua presença alegra meu coração E é pra você que eu conto essa canção Vem meu amor Me tirar da solidão Me tirar da solidão Vem para o holodú Vem dançar no pelô Vem meu amor Chegar pra cá Me dá a mão Vem meu amor Me tirar da solidão Vem meu amor Vem para o holodú Vem dançar no pelô Vem meu amor Chegar pra cá Me dá a mão E fico assim Querendo o seu prazer Querendo o seu prazer Eu não consigo um minuto sem te ver Sua presença alegra meu coração E é pra você que eu conto essa canção Vem meu amor Me tirar da solidão Vem meu amor Me tirar da solidão Vem para o holodú Vem dançar no pelô Vem meu amor Chegar pra cá Me dá a mão Meu amor Me tirar da solidão Vem, vem, vem amor Me tirar da solidão Vem para o holodú Vem dançar no pelô Vem meu amor Chegar pra cá Me dá a mão Vem, vem amor Me tirar da solidão Vem para o holodú Vem dançar no pelô E só assim Vou conquistar o seu coração Tudo que eu quero Nessa vida Toda vida É amar você Amar você O seu amor É como uma chama César queima De prazer De prazer Tudo que eu quero Nessa vida Toda vida É amar você Amar você O seu amor É como uma chama César queima De prazer De prazer Eu já falei com Deus Que não vou te deixar Vou te levar pra onde for Qualquer lugar Já fiz de tudo Pra não te perder Simbora Arerê O love, o love, o love com você Arerê O love, o love, o love com você Arerê O love, o love, o love com você Arerê O love, o love, o love com você Arerê O love, o love, o love com você Arerê Yeah O love, o love, o love com você Yeah, yeah, arerê Um love, um love, um love com você Yeah, yeah, arerê Um love, um love, um love com você Yeah, yeah, amor Sim, bora, galera! E assim, tudo que eu quero nessa vida Toda vida é amar você Amar você O seu amor é como uma chama Acesa queima de prazer De prazer Tudo que eu quero nessa vida Toda vida é amar você Amar você O seu amor é como uma chama Acesa queima de prazer De prazer Eu já falei com Deus que não vão te deixar Vão te levar pra onde for Qualquer lugar Eu fiz de tudo pra não te perder Arerê Um love, um love, um love com você Yeah, arerê Um love, um love, um love com você Yeah, yeah, arerê Um love, um love, um love com você Yeah, arerê Um love, um love, um love com você Yeah, yeah, então cai Cai, 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 cai pra cá Tudo, tudo vai rolar Arerê, um love, um love, um love com você Arerê, um love, um love, um love com você Segura aí, doinho, segura aí, segura aí, segura aí Na palma da mão, galera Tchau, tchau Agora eu quero que vocês cantem comigo Vou parar e prova isso aqui, vai Arerê, um love, um love, um love com você Arerê, um love, um love com você Simbora! Arerê, um love, um love com você Arerê, um love, um love com você Arerê, um love com você Arerê, um love com você Eu não posso deixar que o tempo te leve Jamais para longe de mim Pois o nosso romance e minha vida é tão lindo És que manda e desmanda nesse coração Que só bate em razão de te amar Daria o mundo a você se preciso Você tem o aroma das rosas Me envolve em teu cheiro e assim faz dinar A imensa vontade de estar ao seu lado Nem o mar tem o brilho encantante Como um dos teus olhos, minha pedra rara Eu não vou negar sem você, meu mundo para Mil voltas e voltas que vêm Querendo de uma vez encontrar Alguém que levasse a sério amar Mil voltas e voltas que vêm Querendo de uma vez encontrar Alguém igual a você, beleza rara Hoje sou feliz, feliz e canto Só porque amo, amor, você Feliz e canto Hoje sou feliz e canto Só por causa de você Hoje sou feliz, feliz e canto Só porque amo, amor, você Eu não posso deixar que o tempo te leve Jamais para longe de mim Pois o nosso romance minha vida é tão lindo És quem manda e desmanda nesse coração Que só bate em razão de te amar Daria o mundo a você se preciso Você tem o aroma das rosas Me envolve em teu cheiro e assim paginar A imensa vontade de estar ao seu lado Tem o mar, tem o brilho encantante Como um dos teus olhos, minha pedra rara Eu não vou negar sem você, meu mundo para Mil voltas e voltas que vêm Querendo de uma vez encontrar Alguém que levasse a sério amar Mil voltas e voltas que vêm Querendo de uma vez encontrar Alguém igual a você, beleza rara Hoje sou feliz e canto Só por causa de você Hoje sou feliz, feliz e canto Só porque eu amo, amor Só por causa de você Hoje sou feliz, feliz e canto Hoje sou feliz, feliz e canto Só porque eu amo, amor Você feliz, feliz Hoje sou feliz, feliz e canto Hoje sou feliz, feliz e canto Hoje sou feliz, feliz e canto Bate forte o tambor Que eu quero tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tac É nessa dança que meu boi balança e o polvão de fora vim para brincar É nessa dança que meu boi balança e o polvão de fora vim para brincar As barrancas de terras caídas Vai barrendo o nosso rio mar As barrancas de terras caídas Vai barrendo o nosso rio mar Amazonas e o da minha vida Imagens tão lindas que meu Deus criou Fez o céu, a mar e a terra Uniu os caboclos, construiu o amor Bate forte o tambor Que eu quero tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tac Bate forte o tambor Que eu quero tiqui-tiqui-tiqui-tac É nessa dança que meu boi balança e o polvão de fora vim para brincar É nessa dança que meu boi balança e o polvão de fora vim para brincar Bate forte o tambor Que eu quero tiqui-tiqui-tiqui-tac Bate forte o tambor Que eu quero tiqui-tiqui-tiqui-tac É nessa dança que meu boi balança e o polvão de fora vim para brincar É nessa dança que meu boi balança e o polvão de fora vim para brincar As barrancas de terras caídas Vai barrendo o nosso rio mar As barrancas de terras caídas Vai barrendo o nosso rio mar Amazonas rio da minha vida Imagem tão linda que meu Deus criou Fez o céu, a mar e a terra Uniu os caboclos, construiu o amor Bate forte o tambor Que eu quero tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tac Bate forte o tambor Que eu quero tiqui-tiqui-tiqui-tac É nessa dança que meu boi balança e o polvão de fora vim para brincar É nessa dança que meu boi balança e o polvão de fora vim para brincar Bate forte o tambor Bate forte o tambor Eu quero tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tac Bate forte o tambor Eu quero tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tac Bate forte o tambor Eu quero tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tac Bate forte o tambor Eu quero tiqui-tiqui-tiqui-tac Bate forte o tambor Eu quero tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tac Bate forte o tambor E eu quero tiqui, 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 tiqui Para quebrar que bate forte o calor E eu quero tiqui, 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 tiqui Um, 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 um Uh, uh! Um, uh! Não vou ficar sozinha É de ladinho que eu lhe acho Não vou ficar sozinha É de ladinho que eu lhe acho Vou invadir o teu mundo Vou beber da tua água Teu gostinho no copinho Me deixa apaixonada Vou invadir o teu mundo Vou beber da tua água Teu gostinho no copinho Me deixa apaixonada O teu cheiro vem Invadindo a praça Sem convite vem E não fecha as portas O teu cheiro vem Invadindo a praça Sem convite vem E não fecha as portas Não vou ficar sozinha É de ladinho que eu lhe acho Não vou ficar sozinha É de ladinho que eu lhe acho Vou invadir o teu mundo Vou beber da tua água Teu gostinho no copinho Me deixa apaixonada O teu cheiro vem Invadindo a praça Sem convite vem E não fecha as portas E não fecha as portas O teu cheiro vem Invadindo a praça Sem convite vem E não fecha as portas E não fecha as portas Não fecha as portas Vem de ladinho e eu lhe acho Vou invadir o teu mundo Vou beber da tua água Teu gostinho no copinho Me deixa apaixonada Vou invadir o teu mundo Vou beber da tua água Teu gostinho no copinho Me deixa apaixonada O teu cheiro vem Invadindo a praça Sem convite vem Que não fecha as portas O teu cheiro vem Invadindo a praça Sem convite vem Que não fecha as portas De lado eu vou De lado eu vou De lado eu vou O meu amor O meu amor O meu amor De lado eu vou De lado eu vou De lado eu vou O meu amor O meu amor Meu amor O 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 meu amor Que som é esse, mano? Que o povo tá dançando Que vem de lá pra cá É um som diferente Que alucina A gente faz dançar É uma mistura É uma mistura de tambor Violinho e agogô Que não deixa ninguém parado Que não deixa ninguém parado Lá no fundo tá rolando O som que vem empurrando É um som que vem de lá pra cá Tá arrastando toda massa Tá balançando o chão da praça Tá todo mundo arrepiado Curtindo o som do birimbau metalizado Tá arrastando toda massa Tá balançando o chão da praça Tá todo mundo arrepiado Curtindo o som do birimbau metalizado Que som é esse, mano? Que o povo tá dançando Que vem de lá pra cá Que som diferente Que alucina A gente faz dançar É uma mistura de tambor Violinho e agogô Que não deixa ninguém parado Lá no fundo tá rolando O som que vem empurrando É o birimbau Tá arrastando toda massa Tá balançando o chão da praça Tá todo mundo arrepiado Curtindo o som do birimbau metalizado Tá arrastando toda massa Tá balançando o chão da praça Tá todo mundo arrepiado Curtindo o som do birimbau metalizado Tá arrastando toda massa Tá arrastando toda massa Tá banançando o chão da praça Tá arrastando toda massa Tá arrastando toda massa Tá arrastando toda massa Tá arrastando todo mundo arrepiado Curtindo o som do birimbau metalizado Música Você comigo é pá, é mais do que sonhar Amor tão raro de se viver Eu quero aproveitar esse momento pra te dizer Você comigo é bicho, me deixa tão afim Meu pensamento me leva além Basta você entrar na vida pra ficar tudo bem Não quero desfrutar de você É bom parar o tempo Tem tudo pra dar certo, nós dois Já sei que não tem jeito, tá feito, você me ganhou Abalou, abalou, sacudiu, balançou Coração, é só felicidade Abalou, abalou, isso sim é amor de verdade Abalou, abalou, sacudiu, balançou Coração, é só felicidade Abalou, abalou, isso sim é amor de verdade Você comigo é bicho, me deixa tão afim Meu pensamento me leva além Meu pensamento me leva além Abalou, 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 isso sim é amor de verdade Abalou, abalou, sacudiu, balançou Coração, é só felicidade Abalou, abalou, isso sim é amor de verdade Não quero desfrutar de você É bom parar o tempo Tem tudo pra dar certo, nós dois Já sei que não tem jeito, tá feito, você me ganhou Abalou, abalou, sacudiu, balançou Coração, é só felicidade Abalou, abalou, isso sim é amor de verdade Abalou, abalou, sacudiu, balançou Tudo felicidade Abalou, abalou, isso sim é amor de verdade Abalou, abalou, sacudiu, balançou Abalou, abalou, isso sim é amor de verdade Amor de verdade Mamãe vai fazer Papai vai fazer Mamãe vai fazer Só falta você Mamãe vai fazer Papai vai fazer Mamãe vai fazer Só falta você Dançando, dançando, dançando Dance comigo Vai, vai, vai A mão na cabeça Cabecinha A mão na cintura Cinturinha A mão na cabeça Cabecinha A mão na cintura Cinturinha A mão na cabeça A mão na cintura Cinturinha A mão na cabeça Cabecinha A mão na cintura Dançando 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 Dan-dan-dan-dan-dançando Dançando Dançando Dan-dan-dan-dançando Dançando Dançando Como se fosse um mar, eu deixo me levar Com ritmo me consome em viver meu abdômen Não parem de bailar, sinta essa vibração Use a sensualidade na batida da canção Dançando, dançando, dançando Mamãe vai fazer, papai vai fazer Mamãe vai fazer, só falta você Mamãe vai fazer, papai vai fazer Mamãe vai fazer, só falta você Dançando, dançando, dançando A mão na cabeça, a mão na cintura Dançando, 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 dançando Não pare de bailar, sinta essa vibração Use a sensualidade na batida da canção Dançando, dançando, dançando Dançando, dançando, dançando Dançando, dançando, dançando Shakira vai, vai dançando, dançando Dançando, dançando, dançando Dançando, dançando, dançando Como nasci, dançando, quero viver Dançando, dançando, dançando Dançando, dançando, dançando Como nasci, dançando, quero morrer Dançando, dançando Não quero mais esse amor No peito uma dor Machucar, não para de doer É um tormento esse amor Traz pranto, não sou santo Prefiro não sofrer Não quero mais esse amor No peito uma dor Machucar, não para de doer É um tormento esse amor Traz pranto, não sou santo Prefiro não sofrer É chato amar sem ser amado Talvez tenha que mudar Talvez tenha Talvez tenha que mexer Talvez tenha Talvez tenha que mudar Talvez tenha Bugui bugui bye bye Bugui bugui bye Bugui bugui bye bye Bugui bugui bye Bugui bugui bye bye Bugui bugui bye Bugui bugui bye Bugui bugui bye bye Bugui bugui bye Bugui bugui bye by Bugui bugui bye Bugui bugui bye bye Bugui bugui bye Bugui bugui bye bye Bugui bugui bye bye Não quero mais esse amor, no peito uma dor Machucar, não para de doer É um tormento esse amor, traz branco Não sou santo, prefiro não sofrer Não quero mais esse amor, no peito uma dor Machucar, não para de doer É um tormento esse amor, traz branco Não sou santo, prefiro não sofrer É chato amar sem ser amado Talvez tenha que mudar, talvez tenha Talvez tenha que mexer, talvez tenha Talvez tenha que mudar, talvez tenha Buggy buggy bye bye, buggy buggy bye Buggy buggy bye bye, buggy buggy bye Buggy buggy bye bye, buggy buggy bye Buggy buggy bye bye, buggy 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 bye bye, buggy buggy bye 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 bye Vou me insinuar pra você que estou sozinho Vou chegar de mansinho, bem de mansinho Vou te conquistar com uma dose de carinho Vou chegar de mansinho, bem de mansinho Bugui, bugui, bye, bye Bugui, bugui, bye Bugui, bugui, bye, bye Bugui, bugui, bye Bugui, bugui, bye, bye Bugui, bugui, bye, bye Bugui, 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 bye, bye É de baixo, é de cima É de baixo, é de baixo Alegria Muita festa Todo dia Quem pode, pode, quem não pode Se sacode quando a banda passar O som da banda empurrando Todo mundo no swing e marcar E a galera A galera Tá no clima Mão embaixo Mão em cima Quem pode, pode, quem não pode Se sacode quando a banda passar O som da banda empurrando Todo mundo no swing e marcar E a galera Desce, desce Tem que ser juntinho Vem juntinho Sobe, sobe Bonitinho E essa dança Todo mundo tá jogando No meio da praça O som da banda Empurrando todo mundo No swing e marcar E a galera Na palma da mão Fevereiro 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 Alegria Muita festa Muita festa Muita festa Muita festa Muita festa Muita festa Sobe, sobe Sobe, sobe Quero ver Você subindo Bonitinho E essa dança Todo mundo tá jogando No meio da praça O som da banda Empurrando todo mundo No swing e marcar E a galera final Chegou e me levou como uma onda Pintou e conquistou meu coração Não consigo esquecer Aquele beijo na beira do mar, não Sem o teu calor eu fico tonta Não consigo suportar a solidão Sou jardim sem flor Luar sem amor não tem graça não Esquece o que ficou pra trás Deixa o que passou pra lá e vem Correndo pros meus braços Falar de amor é fácil Difícil é enganar o coração Liga pra mim Diga que vem Faz um carinho Sou seu neném Fala baixinho No meu ouvidinho Tá tudo bem Tá tudo bem Liga pra mim Diga que vem Faz um carinho Sou seu neném Sou seu neném Fala baixinho No meu ouvidinho Tá tudo bem Tá tudo bem Chegou e me levou como uma onda Pintou e conquistou meu coração Não consigo esquecer Aquele beijo na beira do mar, não Sei o seu neném Sei o seu calor Sei o seu calor Eu fico tonta Não consigo suportar a solidão Sou jardim sem flor Luar sem amor Luar sem amor Não tem graça, não Esquece o que ficou pra trás Deixa o que passou pra lá e vem Correndo pros meus braços Falar de amor é fácil Difícil é enganar o coração Difícil é enganar o coração Liga pra mim Liga pra mim Diga que vem Faz um carinho Sou seu neném Fala baixinho No meu ouvidinho Tá tudo bem Tá tudo bem Liga pra mim Diga que vem Faz um carinho Sou seu neném Fala baixinho No meu ouvidinho Tá tudo bem Tá tudo muito bem Uh, 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 uh Amém. 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 É tanto amor que eu sinto esse momento. É tão bonito esse mar de mãos. Ver todo mundo assim cantando junto. Maravilhoso. É amor. Felicidade transbordando em mim. Tem tanto tempo nossa união Chegou o dia que o meu coração Tá daquele jeito Dá pra ver Vai ver Bateu a sintonia Tempo de alegria Tão bom de vir com você Oh, 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 oh Alegria, alegria 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 Vou na sua, quero te encontrar De bobeira Vou sair, vou passear Tudo pode acontecer E meu bem se eu te encontrar Se é carinho, vou querer Vou sair, vou passear Tudo pode acontecer E meu bem se eu te encontrar Se é carinho, vou querer Vem cá, bacana Sinto que você me ama Meu coração não se engana Não dá para desfaçar Vambora nessa Que é legal, tá bom a festa Não deixe que nada Inferta, deixa o nosso amor Tô na rua, na lua, na lua Tô na lua, na lua, no mar Na ladeira Tô na sua, quero te encontrar De bobeira Tô na rua, na lua, no mar Na ladeira Tô na sua, quero te encontrar De bobeira Vou sair, vou passear Tudo pode acontecer E meu bem se eu te encontrar Se é carinho, vou querer Vou sair, vou passear Tudo pode acontecer E meu bem se eu te encontrar Se é carinho, vou querer Vem, vem, vem cá, bacana Sinto que você me ama Meu coração não se engana Não dá para desfaçar Vambora nessa Que é legal, tá bom a festa Não deixe que nada Inferta, deixa o nosso amor Tô na rua Tô na rua, na lua, no mar Na ladeira Tô na sua, quero te encontrar De bobeira Tô na rua, na lua, no mar Na ladeira Tô na sua, quero te encontrar De bobeira De bobeira Vou sair, vou passear Tudo pode acontecer E meu bem se eu te encontrar Seu carinho, vou querer Vou sair, vou passear Tudo pode acontecer E meu bem se eu te encontrar Seu carinho, vou querer Vem, vem, vem cá, bacana Sinto que você me ama Meu coração não se engana Não dá para desfaçar Vem, vem Vambora nessa Que é legal, tá bom a festa Não deixe que nada Inferta, deixa o nosso amor Rolar Tô na rua, na lua, no mar Na ladeira Tô na sua, quero te encontrar De bobeira Tô na rua, na lua, no mar Na ladeira Tô na sua, quero te encontrar De bobeira Ai, 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 ai Tô na rua, na ladeira Tô na sua, quero te encontrar De bobeira Tô na ladeira Tô na lua, na lua, no mar Na ladeira Tô na sua, quero te encontrar De bobeira Viva!